Em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, o sábado foi gelado e com imagens de cartão postal. Uma camada de névoa cobriu todo o vale. O chão ficou branco. As folhas e as flores do campo ficaram cobertas por uma fina camada de gelo, um efeito conhecido como pó de diamante. Somente este ano já ocorreram mais de 20 geadas na Serra Catarinense. A temperatura chegou a menos 3 graus na região mais alta do município.